O Brasil é o maior produtor de frutas in natura do mundo. A fruticultura é a principal atividade na região do Vale do São Francisco, tornando-se uma grande geradora de empregos com aproximadamente 150 mil diretos e 500 mil indiretos. A região colhe frutos de alta qualidade, competindo no fornecimento de frutas para os mercados mais exigentes do mundo, como os Estados Unidos, União Europeia e Japão. As moscas das frutas representam uma grande ameaça à fruticultura irrigada, pelos danos provocados à produção. Os mercados consumidores adotam medidas quarentenárias rígidas para evitar a entrada e disseminação em seus territórios. A mosca mede, cientificamente chamada de Ceratitis captata, é uma praga que causa grande prejuízo à fruticultura, pois seu dano afeta diretamente à produção, à comercialização e à exportação de frutas. Para combatê-la, foi desenvolvida uma nova técnica que impressiona os produtores, comerciantes, pesquisadores e autoridades do setor agrícola. A técnica é considerada a autossida, onde é utilizado o próprio inseto estéreo para o seu combate, evitando assim o nascimento de descendentes, o que reduz a população nas gerações subsequentes. A biofábrica Mosca Mede Brasil tem a missão de desenvolver um sistema integrado de controle das moscas das frutas, com a utilização de TIE, técnica do inseto estéreo, e processos associados, com o objetivo de reduzir a população da praga no território brasileiro. Através da técnica do inseto estéreo e outros processos associados, pretendemos proporcionar a diversificação agrícola, reduzir a aplicação de inseticidas. Com essa redução, vamos proteger o meio ambiente, aumentar a produtividade das áreas agrícolas, gerando divisas para a nossa região, com isso aumentando a oferta de empregos e garantir uma fruta, um produto seguro e de qualidade. Para o consumidor. Proteger o meio ambiente e adequar-se às normas de segurança alimentar da FAO, Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas. Biofábrica Mosca Mede Brasil. Um grande passo para o futuro da produção de frutas de qualidade, com segurança e baixo custo. Respeitando o meio ambiente, o trabalhador rural e o consumidor final. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amém.